Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês rapaziada E é o seguinte, como soubemos aí, temos um torneio aí no Clash Royale E é o seguinte moleques, como a gente teve essa implantação do torneio A gente sabe também que pode ser melhorado A própria Supercell aí, nos vídeos anteriores, eu já mencionei Eles já disseram pra gente que essa é a primeira versão do torneio Na verdade a segunda, porque teve a implantação do torneio com mais pessoas aí no nível menor Então, eles ainda vão ajustar os torneios ao longo do tempo Isso nos faz crer que teremos mudanças ao longo do tempo Eles vão melhorar aí a interface ou coisas que podem acontecer dentro do torneio E isso é muito bom pra todo mundo Então hoje, vamos aí fazer um vídeo 5 coisas que queremos no Clash Royale Na parte de torneio 5 coisas que queremos no torneio no Clash Royale É isso aí rapaziada, então partiu Vamos lá, 5 coisas A primeira coisa que todo mundo pede Todo mundo falou a respeito Nesse início de experiência em torneios É um filtro pra gente poder aí, na parte de busca dos torneios, só ver os torneios que ainda tem vagas Como a gente sabe que enchem muito rápido Isso daí teria que ser uma coisa muito rápida realmente, atualização Então, teria que ter lá mais fácil pra você não se perder Então, clicou lá, já vem os filtros de quem tem vagas Os torneios que tem vagas E aí, clicando novamente, já aparece outros que ainda tem vagas E isso tem que ser muito rápido, né rapaziada? Mas, o ruim é a gente ficar clicando e sem aparecer lá Torneios lotados Sempre torneios lotados Já entrar lotado Isso aí não tem sentido Então, um filtro de torneios seria muito bacana, irmãos Uma outra coisa aí A segunda dica que a rapaziada pediu demais É um maior espaço para baús A rapaziada pediu que a parte de torneios seja como na parte normal ali das batalhas Tenha 4 espaços pra baús Não sei, sinceramente, se isso virá Acredito aí que foge um pouco da ideia do que eles querem Mas, pode ser que role, rapaziada Por que não? Por que não? E aí, com isso, a rapaziada poderia participar mais de torneios Hoje, acredito que ainda não faz sentido Porque todos os torneios estão lotados Então, não há aí um problema de Puta, tá faltando gente pra torneios Por conta de eles estarem esperando abrir baú Não há isso daí Hoje, todos os torneios estão lotados Tudo que abre, enche rapidão Então, hoje não sei se faria tanto sentido Mas, cara, 4 locais pra baús de torneios Você ia participar de muito torneio Muitos mais Muitos torneios mais Você podia participar de um De duas horas Ou um de uma hora E depois pegar um de um dia, por exemplo Porque hoje, a rapaziada não tá entrando muito Nesses de 3 dias, 2 dias Pelo menos eu tô evitando, rapaziada Quem sabe, né, manos? Quem sabe? Mais espaço pra baús de torneio A terceira dica é o seguinte Quem sabe aí, cara, seja implantada uma coisa que eu senti falta nessa atualização Que é demonstrar no perfil do cara No perfil do player que tá jogando O histórico dele nos torneios Na hora que você clicar no cara, você vai ver O cara foi primeiro lugar no torneio do Nery Primeiro lugar no torneio do Gelli No do Bruno Clash Tipo assim, as melhores colocações dele, ó Ele disputou 20 torneios Aí parece lá Torneios, 20 participações Melhor posição até o momento Primeiro lugar no torneio tal, tal, tal Entendeu? Isso seria muito legal É um reconhecimento, né, rapaziada? O que vocês acham? Já deixa aqui embaixo também nos comentários Pra gente saber se você curtiu a ideia A quarta dica é o seguinte Eu senti falta o seguinte Eu tenho um clã E eu queria saber do meu clã Quem participou do torneio Ou, é, eu queria saber qual outro youtuber Que participou do torneio No meu torneio de 800 pessoas Eu tive que ficar olhando um a um Os 800 pra poder perceber Que o Gelli participou Que o Clashon participou Que o Didi participou Isso daí é complicado, né Você vai olhar 800, cara É difícil Então, eu acho que precisaria Ou deveria ter Uma lupinha Onde você pudesse colocar ali O nome do clã Que você queria pesquisar Se tem alguém Na descrição No torneio Ou, de repente Um filtro Pra você filtrar lá Amigons BR E aí você vê Todos os caras do Amigons BR Que participaram Daquele torneio E aí você vê Quem foi o melhor colocado Dos caras do Amigons Cara, isso é muito bacana E acho que pode vir sim O que vocês acham? A quinta e última dica E muito simples Rapaziada Poderia ter um botão Mais fácil Mais simples Pra você clicar Dentro do seu clã Um botãozinho Criar torneio Do clã E aí você clica Nesse botão Criar torneio Do clã Abre um torneio Só pra rapaziada Do seu clã E esse torneio Não ficaria visível Pra rapaziada Externa Quem sabe Não sei se isso vai Em desencontro Com o que eles querem De deixar mais torneios visíveis De repente Se começasse todo mundo A criar torneio de clãs Pudesse atrapalhar E tal Mas Quem sabe É uma possibilidade E é uma coisa Que facilitaria também Eu quero criar um torneio Pro meu clã E não quero que vaze a senha Por exemplo Pra outras pessoas Ou que outros caras Chamem Tipo um cara do meu clã Chama 10 amigos Pra entrar também Vaza a senha Isso é chato Então Poderia ter lá dentro De repente Um botão De criar torneio Do clã Só pra rapaziada Lá dentro E é isso daí rapaziada Essas foram As 5 dicas Pra a gente Poder ter ideia Do que A gente queria ter No torneio Do Clash Royale E que pode acontecer De repente Nas próximas atualizações Então é isso daí rapaziada Se você curtiu Esse vídeo As 5 dicas Já deixa aquele like Pra fortalecer aí Queria 2 mil likes Nesse vídeo Será que vocês conseguem? Eu confio em vocês Não me venham Com papagaiadas E se você é novo No canal Se inscreve agora mesmo Pra não perder Mais nenhum vídeo E mais torneios É isso daí Essa semana Teremos torneios Aqui no canal É nóis Fui Éen Transcrição e Legendas Pedro Negri